Ah, isso não tem nada a ver com amor, esse sacana devia estar assatisfeito Mas ele derruba tudo que ele mesmo constrói Ele fica perdido no dia a dia, o dia a dia tá perdido no tempo E o tempo já se perdeu no incompreensível Eu não posso dar isso aqui nem um filha da puta que convida a história pra comemorar Resuperantemente mudo o seu mundo chique, pra caralho eu nunca vou me igualar Vida de paquinata, condomínio e veja farta Utilidade que alimenta a desgraça, enquanto o povo se mata Vida de paquinata, condomínio e veja farta Utilidade que alimenta a desgraça, enquanto o povo se mata Vida de paquinata, condomínio e veja farta O seu salário que já não tem pra quem te socorre Eu sei que as coisas são, eu não sei que as coisas vão Sua realidade que agora nem passa a desprevenção Realidade muito crua, diferente da sua A questão sobrevive quem é que é boa Eu não consigo ponder o ódio que está em mim O mundo criou, pode forçar, enfim A sociedade frega o bem, mas alimenta o mal Eu não sei disso muito bem, eu alarguizo geral Lixo, me entretam como bicho, me entretam como lixo E o lixo são vocês Tempo que expressa o que eu sinto Caduto todo o meu ódio que eu sinto por vocês Vida de magnata Podomia em mesa farta Utilidade que alimenta a desgraça Enquanto o povo se mata Vida de magnata Podomia em mesa farta Utilidade que alimenta a desgraça Enquanto o povo se mata Utilidade que alimenta a desgraça Enquanto o povo se mata O social é que já não tem pra quem pede socorro Não entende que as coisas falam Não entende que as coisas falam Só é a vida que vai levar Se eles são os alunos Realidade do mundo Vem pra sua A questão sobreviver Quem é que eu na rua Não faça nada de errado Tranje tudo pra mim Eu sou o prebom Sou pravade como a putra e sim Somos bigalhas Eu e vocês Somos amados E foda-os todos eles Vida de magnata Vida de magnata Vida de magnata Vida de magnata Enquanto o povo se mata Yeah!